Bom, eu não vou ver o vídeo inteiro pra dar chance pra poder ver outros vídeos, mas aí tá aí Richard ZN, tá pessoal? Fica ligado aí, ó. Tem o Discord dele, tem o Insta do cara. Ó, o cara tá preocupado em trazer notícias de FR. Se eu fosse vocês, começava a ficar ligado. Quem é ligado vai se ligar agora no Richard ZN. É isso, meus caras. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E agora eu vou trazer uma parada diferenciada pra vocês aqui, que é uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter, que é seu canal divulgado. Sim, isso aqui é um quadro que eu abro exclusivamente dentro do meu servidor do Discord, que é o Clube do Titi Butui, que eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Esse aqui é o Clube do Butui, pra quem não conhece, tá? E aqui eu abri temporariamente, tá? Temporariamente este canal, pra que as pessoas dentro do meu servidor colocassem os seus respectivos canais pra poderem serem divulgados. Mas a questão não é a divulgação só pela divulgação. A divulgação é uma consequência do que tá acontecendo aqui. De qualquer forma, essas pessoas vão aparecer. Mas qual que é a ideia, pessoal? Eu quero conhecer canal de Drift BR que estão tentando descontar, que estão tentando sair do lugar e, né, acabar saindo pra algum lugar, certo? Não quero sair do lugar que nem eu. A gente tem aqui já o primeiro que enviou. Quadradinho, 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 quadradinho. Esse cara aqui mandou esse canal. Então vamos ver qual que é o canal dele aqui. Vamos lá, beleza. Comentando aqui, é o XWFR Legends. Vamos começar dessa forma aqui, pessoal. Eu vou ver no vídeo de cada vez. Não vou ver tudo. Eu simplesmente vou dar uma passada, vou dar uma olhadinha. Vou ver como é que é mais ou menos a ideia de vocês aí no poder do canal, tá? Pra poder a gente conseguir cumprir o prazo do tempo assim bem legal desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. A gente tem 12 inscritos. Ainda é um canal pequeno. Ele não tem um bannerzinho ainda aqui. Olha de boa. Vamos ver aqui. Quero dar uma olhadinha aí, né? Opa, deixa eu tirar o seu hobbit aqui porque vai pegar uma pra mim, né? A gente coloca uma música aí de fundo no finalzinho das contas aí. Vamos ver. Vou fazer um driftzinho com a galera. A qualidade tá bacana, né? Deixa eu ver aqui como é que tá aquela coisa. Essas as qualidades. 720 de boa. A qualidade tá até bacana. Tá legal. Agora eu gostei do modzinho, né? Que o cara ali usou, você percebeu lá? É assim que a gente acabou descobrindo que tem algumas paradinhas que a gente nem tem noção, né? Olha esse maluco aqui, ó. Com as rodinhas penduradas aqui atrás do carro. Fazendo contrapesa. Enquanto a gente tem gente que ia fazer um ali, viu? O cara tá querendo botar peso no carro. É assim que é mod, não pesa nada. É só pela zoeira mesmo. Ó, que bacana. Tem um capacete de retocena, ó. Essas coisinhas são bacanas e eu nunca tinha visto. Isso é legal. Olha que bacaninha. Ó, bacana, mano. Legal. Os vídeos são curtos, né? Provavelmente tem uma música estilo funk aqui, né? Então, rapaz. Pega um copyrightzinho de Tibutuí. Não, pega não. Olha só. Tá legal, cara. Eu vou querer continuar vendo isso aqui. E é um quadro que eu quero ver se eu consigo trazer ele com mais frequência pra vocês, tá? Porque se vocês gostarem, deixa aí no comentário, tá? Deixa o seu like pra poder mostrar o quanto vocês gostaram de saber que existem outros canais, né? Que podem despontar aí dentro do YouTube, né? Então, eu já vi que o estilo de vídeo dele vai ser mais isso aqui. Ah, ele tem vídeo no Carex também. Olha lá, Carex. Massa, legal, legal. Ó, vamos ver, né? Se ele é só o bom do Efe, isso é bom também no Carex, né? Pelo jeito é bom no Carex, ó. Já dá pra ver que a linha dele é bem agradável, né? Olha lá que bacana. Pô, legal, mano. Legal, legal. Aí, mano, isso é bom, velho. Vou tentar partir pra outro canal aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Agora vai ser o Mimir, né? O Mimir, né? Será que é o nome do canal dele também? É assim? Richard ZN. Tá, vamos ver de qualquer desse vídeo do mano aqui, cara. Pera aí, calma aí. Vamos ver. Por onde começar? Ok, ok. O que ele tá falando? Certo. É. Mano, muito obrigado pelos três caras inscritos, cara. Triscal. É só isso que eu tenho que fazer. Porque, mano, eu não sei o que dizer. Foi do nada. Os caras não esperam nem eu postar vídeo. Mas, enfim. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Richard ZN e trago mais um vídeo do quê? Do de sempre, né? Do FR Legends pra vocês. Só que dessa vez eu vou tentar algo... Fazer algo mais trabalhado. E com um monte de coisa que chegou em mim, assim, do nada. Tanto os três caras inscritos, quanto um monte de informação que chegou em mim do nada. E eu tô querendo aqui trazer pra vocês. Porque nem todo mundo tá ciente disso. E antes de ir pro vídeo, mano, eu quero que vocês colem lá no meu Discord. Que lá eu vou fazer um jornalzinho disso pra poder postar todos esses bagulhos antes dos vídeos. E que eu comecei a fazer live lá naquele sitezinho roxo lá, tá ligado? Deixa aí na tela, ó. Você coloca lá lá que eu tô fazendo live. E eu só falei que ia fazer live depois que eu postasse esse vídeo aqui. Então, mano, vamos pro vídeo. Que o vídeo tá cheio de novidade. Enfim, enfim. Bacana, formato bom. Primeiramente, o FR tem sumido de uma forma tão incrível, cara. Ele tem sumido e aparecido com um monte de coisa. Com certeza que a próxima atualização virá bastante coisa, cara. Bastante coisa. Em base no quê? Em tudo que eu sei. Em tudo que chegou em mim e que é realmente oficial, tá? Eu vou mostrar apenas coisas oficiais. Não é nada de especulação. Que é o caso do Chaser, Mark II, Alteza, RX-7. Tem algum mais? Tá legal. Ele coloca as imaginações pra representar. E eles soltaram imagem de três carros, cara. Três carros que eu achei, pra mim, eu achei muito bonito e bem mais fiel ao original. Que primeiro foi esse Toyota Mark II, mano. Que olha... Mano, houve pessoas... Olha isso. Olha o 3D disso. Que tá bem feito. Tá bem bonitinho. Claro que essas fotos que eles postaram aqui, a primeira aqui, ó. É fosca, tá ligado? Tá branco fosco, pá. Mas, cara... Eu achei bem bonito e bem fiel aí, ó. Tô colocando a imagem pra comparar aí, ó. Porque, cara... Como que eu vi pessoas... Eu vi pessoas falando que isso tava feio, que preferem o antigo. Mano, o antigo disso. Olha esse Mark II, né? Olha esse Mark II. Ficou bem mais letradinho. Olha a frente. É. Olha atrás. Bom, eu não vou ver o vídeo inteiro pra dar chance pra poder ver outros vídeos. Mas aí tá aí, Richard ZN, tá, pessoal? Fica ligado aí, ó. Tem o Discord dele, tem o Insta do cara. Olha, o cara tá preocupado em trazer notícias de FR. Se eu fosse vocês, começava a ficar ligado. Quem é ligado vai se ligar agora no Richard ZN. Três K, meus parabéns, mano, por ter chegado aos seus três K, cara. De verdade. Eu lembro dos meus primeiros mil K. Eu fiquei louco. Fiquei pirado. Meus primeiros, sim. Cara, meus primeiros 100 inscritos eu fiquei louco. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Vamos continuar. Ah, o Xande tá aqui uma semana atrás que ele postou vídeo. É, mano, preciso trazer mais vídeo aí pro canal, hein, cara. Dá pra não deixar muito parado teu canal, velho. O Xande tem quantas inscrições aqui? Deixa eu ver. O Xande tem 45 inscrições. Deixa eu só tirar essa música aqui. Infelizmente, eu vou colocar uma outra música por baixo, tá, pessoal? Mas eu acredito que a edição e a música deve estar muito legal. Bom, o Xande tá mostrando aqui a pista. Eu acho que o lance dele é apresentar as pistas, eu acho. Acho que isso é um vídeo de apresentação de pistas. Ah, ele faz uma cinemática mostrando as pistas. Tipo assim, é o jeito dele fazer o vídeo dele. Tá. Tá, beleza. Agora vamos ver os drift, né? Ah, aqui os drift dele. Pronto. Nesse ponto aqui. Bora. Legal, ficou bonitinho, velho. Ficou muito bonitinho o carro. Gostei mesmo. Criativo. Bacana. Legal, ele é cuidadoso. Tem os pontos de slow motion. A música deve estar muito legal de ouvir. Eu não tô podendo ouvir, infelizmente. Mas deve estar muito legal de assistir assim. Olha que bacana. Legal, cara. Legal. É uma manipulação de drone dele também não é ruim, não. Legal. Bom, bacana. Ele é caprichoso. Ele é caprichoso. Mas eu gostei, eu gostei. Eu achei ele caprichoso pra caramba. Opa. Eita, perdeu drone. Olha o slowzinho. Olha que maneiro. Legal que ele tipo pula, né? Mostra que tem um jogo de suspensão, né? Nas rodas. Eu gostei da forma de produção de vídeo dele. Olha que legal. Agora tem que fazer o seguinte, né? Tem que se inscrever, né? Que não adianta, né, mano? Tem que escrever no canal do cara, né? Deixa o like aqui, né? Deixa eu botar aqui no canal dos manos, né? Porque, pô, eu visitei o canal dos caras. Eu não deixei um like, né? Desumilde. Você fica pedindo toda hora, mas também não dá like pros outros. Pronto, vamos lá. Agora vamos partir pro próximo agora aqui. Tem o Kaikai. O Kaikai, ele também faz lives, tá, pessoal? Faz lives também na Twitch. O Kaikai, ele é muito focado em Forza, tá ligado? E traz algumas coisas também de GTA, Drift de GTA. Olha lá, o Kaikai, ele tem 46 inscritos. Ele é um Drifter em potencial. Ele é muito bom quando ele vai trazer vídeo de Drift. Eu gosto muito de ver o Drift dele. Ele participou do Top 10 de Forza. E já tirou uma colocação boa. E é o cara que tem destaque. Esse é o cara que merece a atenção de vocês, de verdade. Pô, Kaikai, tu cara ainda quer me deixar à toa, tu, pô. Pra vocês verem qual é a potência do cara pra Drift de Forza, né? Ele tá sempre fazendo... O qualquer capítulo faz Drift de outro lugar, só. Aqui, tu fica fazendo só aí, velho. Tem outro lugar também, pô. Mas quando ele manda Drift aí também, os Drift dele... Ah, esses containers, cara, é muito bom. Drift que ele manda aí, é muito bom. Ele tem uma line já bem definida aí. Olá. Da hora, velho. Bora, agora vamos ver o Absolublu. Absolublu é um dos administradores do meu canal. Ele também aproveitou a oportunidade pra poder entrar aqui. Ele falou pra poder ver, principalmente, esse último vídeo que ele lançou. Ele falou que não vai ter copyright no outro vídeo, então, vou confiar aqui. Esse é o Blue. O Blue, ele faz uma cinemétrica extremamente absurdas. Extremamente absurdas. Ele é muito caprichoso. Eu já conheço o Blue, cara. Ele não faz nada a minha boca, não. Caraca, bluseira. É primoroso quando ele vai falar os bagulhos dele assim, velho. Caraca, bluseira. Pega a galera pro coração da galera, hein, velho. Agora vem o Drift dele, agora vem o Drift. Cinematic show em Blue, caraca, hein, mano. Sempre destruindo. Back and Enter, Brabona. Caraca, hein, que mímica, hein, Blue. Caramba, absurdo. Caramba, absurdo. Bom, eu não vou ver o vídeo completo. Vou deixar pela metade aqui o vídeo pra vocês, tá? O Blue já sou inscrito aqui, né, porque é a paixão antiga já. Ó, a partir desse meu post pra baixo, vai ser a minha segunda parte. Tem essa galera ainda pra poder trazer, tá ligado? Se você quer ser um cara ligado, esperto, entra, faz uma conta no Discord, porque disco de cara é uma coisa muito comum hoje em dia. Se você não tem o disco, você tá muito por fora. E entra no Clube do Chitibu Tui que vai dar muito certo. Me segue também no Instagram, pessoal. No Instagram também. Eu faço várias postagens aqui, tá ligado? Ó, faço postagens do que vai vir na live, que você pode interagir com a minha live. Tem no Drift aqui, ó. Tá vendo? Tem vários posts que eu faço aqui, ó. Post de eu fazer no Parkour, velho, antigamente. Eu posto Parkour da hora. Ah, que era a tafizeira, mano. É uma época boa, tá ligado? Que eu fazia várias paradas. Mas enfim, segue também na Twitch, buto em live, cara. Segue lá que é nóis, tamo junto. Muito obrigado e até a próxima. Espero vocês, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho